Música Não tenho motivo, ninguém sabe porquê Quando estou em guerra, tentou surpreender Agora estou voltado, para a luz da batata Agora estou direto, apesar de não for Música Porquê existe guerra? Música Porquê existe guerra? Música Não dá para beber, não dá para acabar Música Um danço de guerra Música Um danço de guerra Música Guerra Música Música Um danço de guerra Música Um danço de guerra Música 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 E aí Todos digam que não existe Que só quase um vencedor Diga que ele ganha a terra Só para no DTQ Mas o DT ainda não sou Agora não sei mais ninguém Fala um saco de prestigão Até a hora de morrer Já me ajuda de Deus Nosso Senhor está bem a ajuda de Deus O Fielor está bem a ajuda de Deus Nosso Senhor está bem a ajuda de Deus O Fielor Tô cruzando, pagozando Dessa porra de seguir Faz a furar, caminhão De lutar até o fim Mas de que lado, homem corre Pobre guerra, homem corre A chuva fina de caia Eu não sou só da cidade O que vivemos é realidade O mundo inteiro já acredita A verdade no Senhor Não parou para pensar O que vivemos é realidade O que vivemos é Ultra T Música 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 Fome, guerra, gol e morte 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 Cadê nosso direito Cadê a lei Fome, guerra, gol e morte 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 Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Para dizer que o tempo você irá ser A barca se aproxima dos dentes de você Lá, sem, desgaste Vinte, vinte O que eu vejo, um social incriu A barca se aproxima dos dentes de você Agora você tem a ver, mas eu não tenho Já se uma morte não larei, o que é que vai tezer, mas tá Lá, sem, desgaste Música Lá em cima que eu vejo malandro tentando roubar O sangue no poder devemos eles colocar Mas eu não sou alienado, nem manipulado Por sujeito que finge sempre estar ao meu lado Lá em cima tem muita sujeira e corrupção A força está de política, sempre sendo ladrão Como isso faz fato, fica sempre calado Quanto o uso do fogo é muito o uso do safado O uso do safado O uso do poder O uso do safado O uso do poder Político do safado O uso do poder Político do safado O uso do poder Lá em cima que eu vejo malandro tentando roubar O sangue no poder devemos eles colocar Mas eu não sou alienado, nem manipulado Por sujeito que finge sempre estar ao meu lado Lá em cima tem muita sujeira e corrupção A força está de política, sempre sendo ladrão O uso do faripado, fica sempre calado Quanto o uso do fogo é muito o político do safado O político do safado O uso do poder Político do safado O uso do poder Político do safado No ilusão de mortes, poliços da paz No ilusão de mortes, poliços da paz No ilusão de mortes O agente vai falar A solução que já pode ficar Será que minhas ideias são banais? Ou será que são as suas que são muito normais? Eu só deixei me desprezar Mas você não conseguiu fazer todos ignorar Só porque suas ideias eu me estude o tempo atrás Se eu era um garoto e você já era rapaz Tá vendo mais falar A solução que já pode ficar Será que minhas ideias são banais? Ou será que são as suas que são muito normais? Eu só deixei me desprezar Mas você não conseguiu fazer todos ignorar Só porque suas ideias eu me estude o tempo atrás Mas se eu era um garoto e você já era rapaz Mas você já era rapaz Ah! 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 Amém.